Olá, pessoal! Bora ser feliz? Vamos costurar. Olha só, a gente vai fazer um tapete pra lavabo, super fácil. Tô usando quadradinhos de 7 por 7 e as minhas tiras são todas de 7 cm, como vocês estão vendo no vídeo. Então, vamos costurar. Vocês vão ver que fácil é de fazer esse tapete. E assim ficou pronto. 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 Amém. 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 Pessoal, estamos finalizando o nosso tapete pra lavabo, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou dá um joinha aí pra ajudar, se inscreva aqui no canal, pessoal, quem não é inscrito, quem já é inscrito, meu muito obrigado, obrigado a todos vocês que estão sempre aqui no canal, curtindo e comentando, e é isso, até o próximo vídeo. Amém.